Após 10 anos de espera, finalmente está entre nós o primeiro vislumbre oficial do novo GTA VI. A Rockstar liberou uma série de informações e mistérios que a gente vai conferir agora a respeito desse jogo que a gente tá esperando por tanto tempo. O SEA, você sabe por que está aqui? Azar, eu acho. GTA VI não será lançado pra antiga geração de consoles. A informação foi confirmada através de um documento que confirma o jogo pra 2025 apenas no PlayStation 5 e no Xbox Series S e X. Nem mesmo o PC tá citado e se tudo for seguir os conformes, a versão de PC deve dar as caras apenas em 2026 ou em 2027. O Sandhauser, que é um dos fundadores da Rockstar Games, comentou a respeito do GTA VI, dizendo que o GTA VI continua com os esforços pra ultrapassar os limites do que é possível e em experiências de mundo aberto altamente envolventes e baseadas em histórias. Ou seja, pra quem achou que o GTA V já tinha entregado tudo, prepara que tem muito mais por vir. O jogo se passará oficialmente em Vice City, numa versão muito maior da vista antigamente na era 3D, e o estado principal vai ser Leônida, que é meio que uma sátira à Flórida. E a Rockstar Games promete que essa vai ser a maior versão já feita, e de acordo com os rumores, pode chegar a ser até duas vezes maior que Los Santos. Uma das regiões do GTA VI será o Condado de Vicedale, e literalmente a insígnia desse lugar é representada por um crocodilo agarrando uma criança enquanto a mãe desvia o olhar e uma cobra descendo de uma árvore ao mesmo tempo, possivelmente uma referência à aparição do Satanás no livro de Gênesis. O mapa do GTA VI promete entregar também uma versão super densa e repleta de NPCs, atividades secundárias, aviões e helicópteros sobrevoando o mapa a todo momento e tudo que os consoles de nova geração permitem a Rockstar entregar. Só vê os takes das praias super lotadas, por exemplo. Além do mais, a gente tem uma variedade bem maior de NPCs aqui, desde negros até brancos, cabelos lisos até crespos, sem contar que o nível de detalhe tá insano, repara só o peitoral desse malandro mexendo enquanto ele corre, o cara passando o protetor solar da mulher dele aqui de fundo, e até NPCs usando AirPods e acessórios diferenciados, insano. Muita coisa vai estar acontecendo pelo mapa a todo momento, e a gente já sabe que os hiatos do GTA Online estarão de volta e se movendo pelo mapa, diferente do que é hoje, que eles ficam lá parados e só se movem se a gente realmente entrar e mover eles de posição. Bem como os dirigíveis, que agora estão de volta, e os novos cargueiros, que vão estar em trânsito. Por Vice City ter muito mar, a gente vai ter uma variedade muito maior de veículos marítimos agora. Prova disso são essas lanchas novas que aparecem pelo trailer. Outra coisa que impressionou bastante foi a física do game. Desde um cabelo até um seio balançando, os detalhes da veia pulsando na mão dos protagonistas, sério. Olha o cabelo cacheado desse NPC preso no óculos dela. O GTA VI também vai ter um grande foco em sátiras com a atualidade, o que quer dizer que veremos NPCs gravando tiktoks pelo mapa, e também teremos um grande foco em redes sociais, tanto que no trailer dá pra ver que poderemos seguir perfis pela internet, ver pessoas gravando uma série de imprudências na estrada, deixar joinha nos vídeos e até mesmo acompanhar transmissões ao vivo acontecendo naquele momento. Nas redes sociais, inclusive, teremos pessoas sendo preconceituosas e praticando atos racistas, e provavelmente até a questão dos cancelamentos a Hotstar também traga pro GTA VI. Além do mais, o feed de notícias também deve servir como atualizações pra gente saber onde estão acontecendo eventos específicos do jogo pelo mapa. E olha só, um dos perfis se chama Fanda Lucha, que foi uma das personagens da DLC Drug Wars que o GTA Online recebeu, o que só confirma que tudo isso ainda acontece, obviamente, no mesmo universo do GTA V. Além do estado de Leônida, também já sabemos que o mapa do GTA VI terá uma região chamada Hamlet, Condado de Kelly e Evergreen. Inclusive, Evergreen deve ter um shopping center pra gente fazer algumas compras, já que num trecho do trailer aparece lá uma fachada com diversas lojas desse shopping. Já pensou você chegar num shopping e poder comprar roupas específicas, trocar de celular, às vezes comprar um móvel pra sua casa, pô, tudo isso daqui é muito possível. E não seria a Rockstar se eles não recriassem de cabo a rabo o Miami, né? Pois bem, já foram encontradas referências da vida real que foram recriadas com precisão dentro do game, o próprio Ocean View do GTA Vice City tá de volta, até mesmo o estádio do Miami Heat tá dentro do GTA VI, a Arena American Airlines também vai estar presente dentro do jogo. E pra quem tava preocupado da Rockstar parar de zoar com as coisas por conta dessa cultura do cancelamento, então toma aí, Volt Door com eles brincando com antidepressivos dentro do jogo com um remédio da marca PIS, parodiando a Pfizer, que foi uma das primeiras a encontrar a vacina pra aquilo que aconteceu que vocês sabem. Inclusive, ainda nesse tópico de marcas, as clássicas estão voltando, como a Pip-Wiser e a clássica E-Cola também. Em GTA VI teremos dois protagonistas que vão ser uma referência ao casal Bonnie e Clyde, e um deles, o Jason, pode ser possivelmente um personagem canhoto. Repara que ele segura a arma com a mão esquerda ao invés da direita. Ou, na verdade, a gente possa escolher o lado em que queremos usar as armas, assim como os principais jogos de tiro fazem hoje também. A Lúcia é a segunda protagonista, e pela primeira vez, teremos uma protagonista mulher na franquia GTA, e isso vai ser muito irado. Inclusive, a Lúcia, pelo menos, já tem passagem criminal, tanto que ela parece ser a mais neurótica com a polícia durante os crimes. Isso justifica também o porquê da tornozeleira elétrica da Lúcia, que pode ser a desculpa perfeita do prólogo pra restringir a gente no começo da história do game. É engraçado que o visual dos protagonistas tá bem diferente daquele dos vazamentos. Isso surpreendeu muita gente, não é à toa. Diferente do vazamento, que tem uma build de 2019 e 2020, aqui a gente tá vendo uma versão de três anos depois dos protagonistas. Então, claramente, essa daqui já é uma versão bem mais trabalhada no desenvolvimento. Entretanto, a gente já sabe que os nossos protagonistas terão mudanças corporais, podendo ficar mais velhos, mais gordos, e tudo isso vai mudando conforme a história e as nossas decisões. A polícia do GTA VI promete ser muito mais inteligente do que nos outros jogos, até mesmo lembrando de você após um crime. Prova dessa melhoria é que agora os policiais terão até bodycams, que são câmeras ali pra gravar as operações e protegerem os direitos dos policiais e dos civis também, teoricamente. E seria isso uma cena de um trecho da história ou apenas uma cena de algum programa de televisão? Fica aí a dúvida. Eu particularmente curtia pra caramba aquelas missões secundárias como o policial no GTA IV, bem que elas poderiam voltar. Ainda nesse tópico existe uma grande variedade de viaturas presentes nesse trailer. A gente tem o clássico Ford Crown, que foi inspirado na pintura do condado de Brawlward, uma espécie de caminhonete maior, as clássicas viaturas do condado, e até versões mais esportivas, como esse Challenger Hellfire, que são inspirados nas viaturas de patrulha rodoviária de alto desempenho sem identificação. Durante o trailer, a gente consegue ver diversos jacarés e crocodilos diferentes, um sendo retirado de uma piscina e o outro gigante invadindo uma loja de conveniência. E de fato, esse vai ser um dos milhares de eventos aleatórios do mapa, que reprisam perfeitamente a Flórida, que sofre bastante com esse problema de crocodilos invadindo o quintal dos moradores, até por isso que muitas propriedades são teladas e fechadas por lá. Pela primeira vez na franquia, teremos crianças por Vice City. Antigamente elas só apareciam em fotos ou flashbacks, e agora de fato elas vão interagir com a gente durante o jogo. Ou pode ser que isso seja apenas um comercial de televisão mesmo, e sem grandes novidades de criança pelo mapa livre. Sem contar que aquelas pessoas que estão ali dentro da lama, elas estão ajoelhadas, o que pode indicar que aquilo ali são só adultos ajoelhados, e a Rockstar tá fazendo um mind game aí com a gente. Inclusive, mais uma das sátiras da Rockstar, essa cena das pessoas brincando na lama, captura exatamente aquela ideia do Florida Man, que é o cara barricudo, que é todo desleixado e casa com a prima, sabe? Toda essa vibe, que é tratada como uma cultura, vai ser retratada muito bem em game com os leônidas Man. E é bem possível que nas áreas mais rurais do mapa a gente veja essa galera por lá. Graças ao nível de processamento da nova geração, um dos detalhes que veremos na prática são os espelhos e retrovisores dos veículos funcionando, algo que a gente sabe muito bem que força muito o processamento de qualquer jogo. Até nesse take dos protagonistas, repara que cada garrafa literalmente tem uma modelagem única, ou quando o rapaz cai em cima da mesa e repara que o vidro quebra e a água cai com uma textura única no chão, até nisso os caras pensaram. Existe o rumor de que mesmo não parecendo tão maior do que Los Santos, o mapa do GTA 6 vai contar com 70% de todas as propriedades acessíveis, o que quer dizer que quase todos esses prédios que a gente viu no trailer, eles não são só de enfeite, de fato a gente vai conseguir entrar e até roubar essas propriedades, principalmente essas que a gente vai conseguir ver de fora os moradores assistindo TV, a gente realmente consegue ver através das janelas um interior acessível e não só uma textura opaca. Só naquela cena do interior da loja de conveniência, repara como ela é bem detalhada, tá ligado? É disso que a gente tá falando. Falando de customização de carros, parece que o negócio vai ser absurdo. Em um trecho dá pra ver a caminhonete com a hashtag que pode ser a oficina principal do game, além de ter uma espécie de arroba do Instagram que a gente vai poder aplicar nos vidros do carro. Isso se repete aqui e aqui também. Sem contar que as novas pinturas que têm um brilho bem maior e esses perolados que vão dar um destaque bem maior na luz do sol. Nada muito especial revelado por enquanto, mas pelo que os últimos vazamentos de setembro de 2022 confirmaram, até o banco você vai conseguir ajustar e até a altura do volante do carro também. A fauna de animais do GTA 6 é algo que deve ser bem maior em relação ao do GTA 5. Nesse primeiro trailer mesmo a gente vê um pincher confirmando os cachorros, que não vão ser só os de raças bem famosas, flamingos ali voando, junto de patos e até um cervo de fundo. Uma iguana ou uma espécie de camaleão no ombro de um morador de rua, golfinhos, tubarões e até mesmo tartarugas nas praias. Além dos jacarés e crocodilos, também é claro que não pode faltar, né? Além disso, devem existir missões que forcem os protagonistas irem até o pântano e caçarem espécies raras, e essa região de pântanos ficou simplesmente absurda, o que pode ter de cobra escondida por aí é brincadeira. Nesse trecho do deserto, além de aparecerem novos veículos inétitos dos GTA 6 de fundo, também aparece a loja Palm & Gun, que deve ser a nova Ammonation do game. E só por aqui já dá pra ver como essa questão dos interiores acessíveis vai ser fluida e bem natural, bem como é no Red Dead Redemption 2 também. Esse trecho, além de dar um belo wallpaper nessa ponte inacabada, aqui a gente descobre o primeiro salto único do GTA 6. E notem como estão as novas animações no rastro das aeronaves, sem contar que esse take em específico confirma aquele suposto mapa vazado do GTA 6 com a mesma ponte inacabada aparecendo aqui embaixo. Seria essa a versão final que a gente vai receber em 2025? Se for, já tá quase que confirmado que a gente vai ter o mistério do Triângulo das Bermudas também. Em um momento do trailer, a gente vê a Lucy segurando o batente do carro e mais inclinada de acordo com a curva sendo feita. Será que esse não seria o grande retorno da física dos carros e os personagens reagindo ao movimento igual acontecia no GTA 4? Na cena em que os protagonistas aparecem se preparando pra um roubo, dá pra ver ali no fundo algumas roupas embrulhadas, que talvez sejam peças que a gente possa comprar rapidamente pra se trocar e nos livrarmos da polícia. Uma parada que me chamou muita atenção nesse jogo foi a vegetação. Repara só em uma única propriedade como tem diversos tipos de plantações e arbustos diferentes. Imagina isso acontecendo por todo o mapa. E por se passar no mesmo universo do GTA 5, diversos veículos estão aparecendo novamente agora. O que confirma aqueles rumores de que o GTA 6 não vai ser tão grande de primeiro momento e a gente acaba recebendo com novas atualizações, cidades e novos veículos também. Porém, mesmo com isso existe uma série de veículos inéditos espalhados por esse trailer. Bem como versões inéditas de carros que a gente já conhece e até o Monster Truck novo tá na lista. Então não se preocupe porque teremos uma gama de opções bem legais nos veículos do GTA 6, até porque Miami, é conhecida por ter uma lista bem extensa de carros exóticos. O nível de detalhes dos protagonistas principalmente é algo muito bizarro. Repara que o Jason tem um furo de brinco ali na orelha esquerda, uma série de manchas na pele, o lábio da Lúcia com uma texturazinha pra destacar, alguns NPCs tem buraquinhos na pele, pintas espalhadas, NPCs tatuados e com diferentes alturas, cara, isso daqui é muito insano. O jogo parece também contar com fumaças e nuvens volumétricas. Além da gente ter postes sem luzes espalhados pelo mapa, também teremos fumaças volumétricas acontecendo. E o céu será tão realista quanto o do Red Dead Redemption 2. Não é à toa que a Rockstar Games contratou uma galera pra desenvolver o ambiente do GTA 6. O nível gráfico e a qualidade principalmente da água tá absurda, cara. E uma das atividades que a gente vai ver rolando pelo mapa são encontros de carro, conhecidas como Takeover de Miami, que são momentos ali em que os gangsters fecham a rua e começam a zaralhar com os carros e as motos, e isso vai ser replicado perfeitamente dentro do GTA 6. E olha isso, tem até um humano filmando as manobras com a câmera de cinema na mão, velho. O GTA 6 deve ter um investimento muito grande em exploração aquática, diferente do GTA 5 que tinha apenas algumas espécies e alguns easter eggs embaixo do mar. Aqui a gente deve estar falando de laboratórios escondidos embaixo da água e até eventos de NPCs malucos fazendo desafios hardcores pra conseguir joinhas. Inclusive, você já deixou o joinha? Dá um joinha aí, pô, esse vídeo deu mó trabalho pra fazer, pô. Dá um joinha aí que rapidinho ajuda pra caramba o canal, tamo junto. Muitos dos takes desse trailer são inspirados em acontecimentos da vida real e recriados de uma forma bem específica. Desde a mulher segurando ferramentas com cara de doidinha, o criminoso todo tatuado em julgamento, até um idoso pelado regando seu quintal. Sem contar que aquela parte das mulheres dançando em cima do carro e o homem correndo pelado por Miami, de fato acontecem com uma frequência maior do que deveria. O avião carregando o banner de divulgação no começo do trailer de uma marca chamada 919, ele faz uma referência à boate E-1111 que fica em Miami. Eles costumam o tempo todo fazer esse tipo de divulgação com panfletos e banners nas praias. A respeito da data de lançamento, a Take-Two, que é a dona-mãe da Rockstar Games, espera lucrar 8 bilhões de dólares até abril de 2025, o que indica que o GTA VI deve ser lançado no primeiro semestre de 2025 também. Parece longe, mas estamos quase em 2024, então aguenta coração. E existem alguns detalhes menores que me chamaram muito a atenção, como por exemplo a porta do carro remendada com silver tape ali, o banco de couro com textura reluzente, e até os NPCs olhando pra fora durante um acidente, stalkeando ali o que tá acontecendo na vida alheia. Bem como os policiais pra terem uma visão melhor também, né, dando aquela inclinadinha. Sem contar que o Draw Distance, que é até onde você consegue enxergar olhando o horizonte, tá absurdamente alto. O que gera ainda mais aquela impressão de mapa enorme, que é uma técnica que o último jogo do Homem-Aranha também utilizou, e cara, é absurdo. Falando do GTA Online, não esperem ele sendo lançado no primeiro dia de GTA VI. Assim como foi com o GTA V, o GTA VI Online deve ser lançado apenas algumas semanas ou até meses depois, dado que o servidor não aguentaria centenas de milhões de pessoas juntas ao mesmo tempo, e também porque a Rockstar considera isso um outro produto diferente do GTA VI. Sem contar que, claro, a gente deve ter as sessões de 32 cabeças de volta, mas ainda assim numa versão nerfada do modo história, até porque se eles colocarem todos esses elementos no GTA Online, aí fica complicado até mesmo pros servidores aguentarem tudo isso. E por último, mas não menos importante, por mais que o GTA VI já pareça impecável e não ter como melhorar, isso daqui não é a versão final. Da mesma forma que o GTA V de 2013 foi completamente diferente do primeiro trailer de 2011, esse game deve chegar de uma forma ainda mais realista em 2025, e até mesmo nos próximos trailers e imagens do jogo, que, inclusive, devem ser revelados até o segundo semestre de 2024. Até porque o primeiro trailer do GTA V foi liberado em novembro, e o segundo trailer liberado em fevereiro de 2012. Então, se tudo for seguir os conformes, durante esses próximos meses a gente vai ter o segundo trailer do GTA VI. Ou quem sabe na Gamescom Latam, que vai ser a primeira edição do evento acontecendo aqui no Brasil em julho. GTA V já vendeu mais de 190 milhões de cópias durante a sua vida útil, e é esperado que o GTA VI faça isso em poucos meses, o que não deve ser muito difícil, já que o primeiro trailer já bateu mais de 30 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Você acha que a Fox Star Games vai conseguir duplicar esse número de cópias vendidas? Você acha que o GTA Online pode chegar já no Day One de lançamento? Comenta aí abaixo suas primeiras impressões, e comenta também se eu deixei alguma coisa passar. E se vocês quiserem mais vídeos atualizando essa maravilha de jogo chamado GTA VI aqui no canal, por favor, deixa o feedback aí embaixo também. E se vocês puderem dar aquela moralzinha no nosso Instagram que a gente tá atualizando direto com vídeos novos, pois, isso daqui vai ajudar demais, mano, tamo junto. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue pra clicar com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode querer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais, galera, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.